A movimentação dos shoppings da capital e de Itabaiana também continua muito grande, uma verdadeira loucura. Muita gente deixou para fazer as compras na última hora. Vamos ver? Meio dia e meia, balança, balança aí! O Natal já passou, mas o ano ainda não acabou. Se é assim, ainda dá tempo de fazer aquela última comprinha. Vim fazer compras porque sempre assim, não tem jeito. A gente corre, a gente viaja e quando chega de surpresa sempre tem presente para comprar. E a gente está aqui para comprar presente mesmo. Comprei algumas coisas para mim, o consumismo, né? A gente vem olhar uma coisa para uma pessoa, a gente acaba comprando para a gente também. Entra numa loja com o intuito de comprar uma determinada coisa e achar alguma peça bonita e já leva para a gente também. A movimentação continua grande nos dois shoppings da zona sul da capital, Rio Mar e Jardins. Lorena quase não conseguia carregar todas as sacolas. Comprar é com ela mesmo. Aqui tem roupa, tem algumas coisas para decoração do final de ano, da gente, da nossa família, da nossa casa. E também tem comida, né? Que é importante. Tem presente também. Apesar do bom número de consumidores, por causa da Covid-19, muitos deles preferem ir às compras já sabendo o que vão levar para casa. Eu prefiro escolher de casa e vir focado em determinado produto. O cenário da zona sul é muito parecido com o do bairro industrial no Aracaju Parque Shopping. O casal Valmour e Mari Lúcia foram garantir os looks do Réveillon. A roupa do Réveillon e a minha esposa também, aquela roupa chique, branca, né? Sempre o branco da paz. Então a gente veio prestigiar tanto o shopping como uma roupa branca para entrar em 2021 com o pé direito, com Deus abençoando a nossa vida. Vim comprar esse vestidinho básico porque eu não consigo passar ano novo de uma a outra cor de roupa no céu branco. No shopping Peixoto, que fica em Itabaiana, a movimentação também continua sendo considerada boa. O que gera uma expectativa para um 2021 bem melhor para o comércio. Estou sem a máscara aqui, mas é só para poder me comunicar melhor. O shopping permaneceu movimentado após Natal. Fizemos a prorrogação do nosso campanha de compra e ganho, vai até o dia 6. Isso fez com que o público ainda procurasse o shopping para fazer suas compras de última hora ou para trocar seu produto ou para buscar alguma solução que o shopping oferece.